No vídeo de hoje vamos dar algumas dicas sobre blusas femininas listradas. As listras são um padrão clássico que nunca saem de moda e as blusas listradas são ideais para looks de trabalho. Música Para mais dicas de lojas, fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino, confira o nosso blog que está na descrição do vídeo. Deixamos várias dicas incríveis lá pra você. Depois dá uma conferida lá. Música Quer ver outras roupas de listras aqui no canal? Quer que a gente traga mais modelos incríveis pra você? Deixa pra gente nos comentários. Quero mais dicas. Que assim, vamos saber que você quer outras dicas com roupas listradas aqui no canal. Música 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 As blusas listradas são ideais para looks de trabalho. Mas vamos dar várias dicas aqui nesse vídeo de blusas que são ideais para o dia a dia e podem formar looks casuais de uma forma moderna e muito casual. Música As listras são um clássico que resistem ao tempo e elas nunca saem de moda. Podem ser encontradas em uma variedade de modelagens, seja em blusas sociais, camisetas mais básicas e até outras modelagens mais elegantes. Música As listras verticais passam a sensação de alongar a silhueta e são ideais para quem deseja criar a ilusão de altura. Música Já as listras na horizontal são clássicas e vão bem com tudo. Experimente combiná-las com peças lisas para um visual equilibrado. Música A combinação mais assertiva com as listras é uma peça neutra. Para evitar aquele excesso de informação no visual. E ao invés de passar um look bonito e sofisticado, dar a impressão de ser um look exagerado. Música Conhece alguma amiga que também é apaixonada pelas listras? Compartilhe esse vídeo com ela e também deixe o seu like. Música 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 Tchau.